Na hora de anunciar a sua marca, produto ou serviço, invista em qualidade e resultados. A Rede Selinauta sempre integrou os interesses dos seus ouvintes e telespectadores. A Rádio Selinauta comunica a paz e o bem há 67 anos. Sua equipe diariamente leva a informação com responsabilidade e credibilidade. Movimento FM, a programação mais completa e dinâmica do rádio, interatividade e abrangência regional desde 1982. TV Sudoeste, a TV da nossa casa. A informação, evangelização e o entretenimento para todas as famílias. Em casa, no carro, no trabalho, pelo aplicativo, na internet. Uma audiência sem igual. Venha ligar a sua marca à nossa rede. Consulte nosso departamento de vendas. Ligue 46-2101-2244. Quem vende mais, anuncia aqui.